Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valneu Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Ao final, diga amém, você será aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade, quem crê diz o quê? Amém! Eu quero lhe convidar para fazer parte dos futuros servidores do Ministério Público do Estado Pará. Eu sou, como falei inicialmente, Valneu Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida e quero lhe convidar para fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, é isso mesmo, é uma lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Professor, quais são as disciplinas que o senhor vai dar dica aí para a gente, nós que seremos futuros servidores do Ministério Público do Estado Pará? Estarei trabalhando com vocês a Lei 5.810 de 94, que trata justamente do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará. Temos também a Lei Orgânica do Ministério Público, estarei trabalhando com vocês, a Lei Orgânica do Ministério Público, que na verdade, dentro desse contexto, é a Lei Complementar 57 de 2006, vamos colocar aqui a Lei Complementar, 57 de 2006. Estarei trabalhando as peculiaridades, os principais tópicos, as chamadas questões sonhadas, é isso mesmo. O que mais eu vou trabalhar? Vou trabalhar também as noções de direito constitucional, estarei passando dicas, noções de direito constitucional, digital, dicas por áudio, digitado, pequenos vídeos, trazendo as peculiaridades de acordo com o que a banca pode pedir na sua prova. Também estarei trabalhando o direito administrativo, também estarei trabalhando as peculiaridades do direito administrativo e também as peculiaridades do que, professor? do direito civil, tá? Então estarei trabalhando com vocês a legislação. Tenho professores parceiros também, que trabalham comigo aqui no meu site, e eles estarão também, dentro desse contexto, fazendo maratonas online comigo, professor de português, professor de informática, né? E outras disciplinas de administração pública estarão fazendo aqui comigo maratonas online pra você exercitar aquilo que você vai aprender, tá bom? Aqui conosco. Olha só, eu lhe convido também a visitar o meu site www.valneioliveira.com.br. Lá no meu site teremos lista de questões, somente as questões sonhadas, a maior parte delas elaboradas por mim, mas também algumas questões de banca, tá? Que justamente no meu site estarei, lá você vai encontrar as questões em PDF e vai encontrar também, dentro desse contexto, a videoaula corrigida aqui no meu estúdio, onde eu trabalho as questões sonhadas de forma bem tranquila, cheia de macete pra você, tá? E por fim, eu quero lhe convidar a me seguir no Instagram. No meu Instagram, é interessante que eu tenha um programa lá chamado De Cara com a Aprovação. Professor, o que é esse programa De Cara com a Aprovação? O nome já fala, né? É o momento em que eu entrevisto alunos meus aprovados e classificados em todo o Brasil. E aí é interessante esse programa, por quê? Porque você vai aprender com os meus alunos as peculiaridades para aprovação e classificação, as formas de estudo, os materiais que eles utilizaram, se foi material em PDF, se foi videoaula. Você vai perceber que muitas pessoas, às vezes, trazem consigo aquela ideia de, ah, é meu primeiro concurso, eu não vou conseguir passar. Muitos alunos meus, você vai ver lá nas entrevistas que eles foram aprovados de primeiro, primeiro concurso. O ideal é você assistir. Assista lá, salvo engano, tem mais de dez entrevistas e todo domingo, eu lhe convido todo domingo, às três horas da tarde, por volta às três horas da tarde. Se você não puder assistir ao vivo, você logo depois assista, porque fica gravado lá no Instagram. E é importante você assistir, por quê? Porque você vai adquirindo experiência. De repente, a mesma forma que ele está estudando é a forma que você pode estudar e justamente vai contribuir na sua aprovação e classificação. Só lhe peço uma coisa, quando você for aprovado e classificado, esteja comigo no programa de cara com aprovação, para você justamente também poder compartilhar a sua experiência com outros colegas que estão aí, como você, na luta pela aprovação e pela classificação. Perfeito? Então, esse é o recado que eu tenho para você. Recapitulando, lhe aguardo a minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Vou trabalhar a Lei 5.810, de 94, a Lei Complementar 57, de 2006, o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito Civil. Trabalharei em dicas por áudio e também digitados e também pequenos vídeos. E aguardo você no meu site, valneoliveira.com.br. Lembrando que na minha destransmissão, estarei lhe passando também eventuais maratonas online que eu vou fazer, vou fazer parceria com outro professor, estarei fazendo maratona também de legislação com o português. Também tem professores parceiros de redação, que vão também estar trazendo dicas para você de redação. Então, meu objetivo é dentro do que eu posso fazer, trazer para você a forma de estudo correta na sua aprovação e classificação. Perfeito? Às vezes a gente sabe que existe um mundo de assuntos, um mundo de materiais, mas às vezes a pessoa fica perdida em tantas folhas, tantas... E aqui a gente vai direcionar. Seremos a bússola na sua aprovação e classificação. Meus alunos foram aprovados e classificados? Sabe. Sabe que eu trabalho só com as QS, só com as questões sonhadas. E por fim, recapitulando, aguardo você no meu Instagram, underline Valnei Oliveira, underline Valnei Oliveira, todo domingo, às três horas da tarde, programa de cara com aprovação e creia que um dia estarei com você lá neste programa, lhe entrevistando. Perfeito? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor do Ministério Público do Estado Pará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.